Oi, gente! Estamos aqui de novo, né, pequena? A pequena tá crescendo e estamos com um quartinho novo, grande gente tá com a gente acompanhando o crescimento da Lara e dessa vez o tema escolhido foi cachorro. A Lara é apaixonada por bichinhos, né, filha? Mas em especial cachorro. Mas aí a pequena foi crescendo e a gente tá, né, nessa mudança do berço pra caminha. E a gente tá muito feliz de vocês estarem aqui com a gente. O difícil é escolher o tema, né, porque são muitas opções do grande gente, cada um mais lindo que o outro, mas o primeiro quartinho eu sabia muito que eu queria, porque eu amo o circo, amo também balé e eu queria que fosse ligado a isso. Então aí, Milena, a gente escolheu esse tema que ficou muito, muito lindo. E aí o segundo tema eu falei, ai, meu Deus, e agora? Fui olhar como a gente tava com mais pressa, não deu tempo de fazer um projeto, né, com uma arquiteta. E aí fui lá no site, aí procurei, procurei, procurei. E aí a gente escolheu o tema cachorro, porque a Lara é realmente muito apaixonada por cachorro. A Lara é super independente, muito, até demais. Ela pega, o soninho bate, ela mesmo pega a chupeta dela e vai dormir. Ela acorda aqui, fica brincando aqui um pouquinho, a Beatriz sempre vem acordar ela. E elas ficam brincando um pouco e depois sai da cama. Olha, mãe de primeira viagem é uma loucura, né, gente? Ao mesmo tempo que é bom demais, é uma alegria, é um serzinho que depende tanto da gente, né? E quem me acompanha sabe que eu não falo muito da maternidade, e eu não faço muito romantismo, né? É muito cansativo, é preocupante demais. Mas é aquilo, tem o celular positivo, que supre todo cansaço, né? 42 anos eu gravidei, sem imaginar, e ela é uma benção, assim, só alegria, graças a Deus. Mais uma vez, estou aqui para agradecer toda a equipe do Grande Gente, que são uns amores super competentes, carinhosos, e eu estou muito feliz, e os móveis estão lindos, a cama, as arrufadas, o enxoval, está tudo muito lindo, e só agradecer mesmo, muito, muito obrigada. Vocês aí que estão assistindo o quartinho da Lara, comentem o que vocês mais gostaram, se vocês gostaram de choval, dos quadros, da cama, e deixem aí a sua curtida, que a gente vai ficar feliz de vocês estarem acompanhando a gente, tá bom? Obrigada pelo carinho. Beijo!